A agenda europeia para as migrações é um começo para dar resposta a um problema que é europeu e exige solidariedade. A Operação Naval para o Mediterrâneo tem de ter como prioridade salvar vidas e depois destruir as redes traficantes. E destruir as redes não é destruir os barcos, é destruir-lhes o lucro. Para isso são precisas medidas imediatas para abrir vias seguras e legais a quem necessita de proteção. E para a imigração. E a longo prazo a ação externa coerente contra as causas que fazem fugir as pessoas dos seus países. Precisamos imediatamente de partilhar o esforço de acolhimento por todos os Estados-membros. O meu, Portugal, pode e deve fazer mais. É por isso deplorável que certos Estados-membros tenham rejeitado a proposta da Comissão de um esquema de distribuição de acolhimento. Eles não devem poder travar esse esquema. Virar costas a quem foge da guerra, da opressão e da perseguição é mais do que violar o direito internacional e os tratados. É imoral e indigno.